Hello meu povo lindo, tudo bem com vocês? Hoje nós temos, eu vou ir testando o som, pode ser que o som fique um pouquinho baixo mas eu vou ir testando ambientes, estou na casa nova né gente e aí eu não sei se está bom, se não está mas agora a gente tem várias posições aqui, eu tenho mais digamos que espaço então eu vou testando, aqui é legal que tem uma bancada então dá para eu conversar, um bate-papo com vocês, tem mais espaço e aí hoje eu queria conversar sobre sacola premiada vocês sempre me perguntam, o Renato viu lá que eu postei no Instagram inclusive se você não me segue, me siga no Instagram arroba consultoria.caralmartins inclusive a gente estava aqui, estou falando e estou pensando eu queria um microfone sem fio, eu acho que ia ficar bom né para gravar quando está mais de longe assim me dêem dica, você que tem um microfone sem fio bom já ouviu alguém que tem, coloca aqui nos comentários para mim para me ajudar porque eu vou precisar comprar né então o que acontece gente eu fiz a sacola premiada tive a infeliz ideia e é por isso o título de fazer a sacola premiada no carnaval pensei, ah será que o povo vai viajar? será que não? vou fazer a sacola né vamos ver quem está aí, quem quer entrar na brincadeira fiz uma enquete, eu tenho um grupo com as minhas clientes e aí eu fiz uma enquete, o pessoal falou que topava a sacola premiada então falei, ah vou fazer o que eu fiz? eu tinha comprado o pacote dessa sacola aqui então eu peguei por que? já vai a primeira dica tá, da sacola premiada eu pego todas as sacolas iguais e como a sacola premiada iam itens grandes eu peguei essa que era maior pra a da sacola premiada não ser diferente das outras então pra ser tudo assim então tem item, por exemplo nesta sacola tem um item pequeno tá então como que eu fiz? 30 reais o valor da sacola por que Carol? porque os produtos subiram pra caramba gente pra você fazer uma sacola premiada e você não sair no prejuízo e as clientes ficarem felizes você tem que fazer todas essas contas do que você tem, do que dá pra colocar de legal e pra sacola premiada que vai com mais produtos né aí eu peguei e falei bom 50 sacolas no valor de 30 reais as minhas sacolas como funcionam? todos os produtos tem o valor e qual o valor? o valor dele cheio tá gente? aquele é o valor do produto promoção é preço de promoção mas o produto ele tem um valor da tabela então o valor da tabela 30 reais ou mais os produtos que estão na sacola vou falar pra vocês que quase nada é 30 reais na minha sacola premiada pra isso você tem que ter um bom estoque tem que ter pego boas promoções pra você poder ter itens legais pra colocar na sacola o que que é legal você fazer? produtos que você vai juntando que você compra determinadas coisas e ganha outras é produtos do sarrafo o sarrafo é no boticário tem o ganhe mais né é ali na natura em épocas é de presentes elas tem é a natura tem o sarrafo até esqueci como que é o nome mesmo gente? que eu sou das antigas que eu falo sarrafo até hoje e são produtos que você ganhou então dá pra você colocar ali na brincadeira e você não tomar prejuízo a mesma coisa a sacola premiada ah vamos supor é a sacola premiada vai ter o valor de 300 reais eu tinha colocado 300 mas eu fui colocando os produtos deu um valor total de 355 reais em presente ali né em produtos você pode colocar uma colônia ó pensa uma colônia essencial ela tá mais de 300 reais não é isso? é um produto da sacola premiada né então itens que você ganhou eu juntei várias coisas pra pessoa abrir e ter um monte de coisa então coloquei ali perfume coloquei body splash coloquei hidratante coloquei máscara de cílios fui colocando as coisas pra quando a pessoa abrir tem aquela emoção caraca ganhei tudo isso por 30 reais as minhas clientes podem comprar mais de uma sacola então você pode comprar uma, duas, três quantos você quiser então fiz 50 sacolos no valor de 30 pra que fosse bom pra elas e fosse bom pra mim também tá a sacola premiada vai te ajudar ali eu procuro colocar só itens que eu sei que a pessoa vai abrir e na grande maioria dos seres humanos vão olhar aqui e vão falar nossa que legal e amostras colocar amostras nas sacolas porque isso gera venda depois né mas por exemplo nesta sacola que eu não vou mostrar o número porque ainda não finalizei a venda e eu vou contar pra vocês o porquê do título do vídeo aqui tem um protetor solar facial tá quanto tá custando esse protetor eu acho que 87 reais é o custo dele né o preço dele eu peguei ele numa promoção então coloquei aqui nossa caramba mas o valor dessa coleta é uma sacola premiada não mas eu quis diversificar produtos ali pra que a minha cliente é fique feliz ela também fique incentivada a comprar numa outra vez e essa brincadeira poder rolar sempre saudável eu vou tomar prejuízo com este protetor solar não vou porque eu peguei uma boa promoção ele está se pagando aqui tá tô lucrando com ele não tô tendo prejuízo não tá é um agrado uma cliente vai pegar uma sacola de 30 reais com esse protetor e ela vai ficar feliz vai ter uma outra sacola que a cliente vai pegar com uma caixa de sabonete ecos o valor tá aproximado mas o valor passa os 30 reais tá então é essa dinâmica que eu uso aí gente o que que aconteceu eu tive uma infeliz ideia por isso que eu vim compartilhar pra que você pare e pensa muito na hora de você fazer sempre fiz e vendi muito rápido eu fui e quis fazer no carnaval e esse carnaval todo mundo viajou o que que aconteceu flopou o que que é flopou cara o negócio não foi pra frente nem pra trás vendi alguns números mas não foi rápido como das outras vezes eu falei putz que cagada que eu fiz falando na linguagem real aqui falei não acredito que eu fiz isso e agora aí algumas pessoas foram comprando tal até falei com uma amiga eu falei nossa eu acho que não vai rolar a sacola premiada vou devolver os pics e é assim tá coloco todas as regrinhas não tem troca os produtos da sacola premiada e é assim que todas forem vendidas aí eu vou fazer as entregas então tem que vender as 50 sacolas senão eu não entrego e aí vai engajando gente vai chamando o povo irmã cunhado pra poder sair todas e poder fazer entrega e a gente ver quem ganhou não é como o rei que daí a pessoa fica triste né porque não ganhou nada ela ganha algo que vale e vale muitas vezes até mais do que o valor que ela pagou e você pode colocar produtos que não estão tendo saída que tá picado que você comprou mas não sai muito mas são produtos legais por exemplo eu tinha uns shampoos e condicionadores de match aqui eles custam mais que tal uns 40 reais né cada um e eles estavam parados coloquei na sacola premiada uma sacola com shampoo outra com condicionador então é isso que vai equilibrando a jogada tá e aí eu fiquei desesperada porque não falei não vai dar certo se você só falou premiada aí eu falei não e é isso que a gente que é empreendedor tem que fazer traçar estratégia de novo e falar retomar a rota ali né e tentar novamente e o que eu fiz eu peguei hoje de manhã hoje que eu estou falando pra vocês é quinta-feira tá porque eu não vou soltar o vídeo hoje mas já estou gravando tem outro vídeo pra soltar na frente então eu vou soltar quinta-feira pós carnaval eu peguei e falei assim eu vou ser dona da minha história aí eu gravei o vídeo separei alguns produtos que eu coloquei em sacola premiada porque as sacolas tá gente elas já estão todas lacradas aqui não tem palhaçada eu montei todas as sacolas eu não tô mostrando porque aqui está o número da sacola tá o papel aqui ó com o número e grampeadas tá elas já estão pré-determinadas a sacola premiada ela já está pré-determinada então eu separei tudo montei bonitinho pronto meninas agora tá tudo lacrado podem escolher seus números não mostro o que tem na sacola até porque essa sacola é transparente não é legal essa brincadeira é a surpresa né e as minhas clientes sabem que eu não vou aprontar com elas vou colocar coisas legais e aí eu falei não sou dono da minha história eu vou retomar aí eu peguei gravei no no whatsapp agora ele tem aquela opção né onde você manda áudio se você apertar mais uma vez aparece o vídeo faz aquele vídeo redondo no seu grupo e aí eu gravei o vídeo oi meninas tudo bem já passou o carnaval agora vamos retomar expliquei rapidamente sobre a dinâmica da sacola e aí fiz com que elas visualizassem o quanto a sacola é vantajosa e peguei alguns itens peguei ali hidratante todo dia de 400ml que eu coloquei na sacola premiada também uma sacola vai ter uma não tem mais de uma vai ter hidratante de 400ml é caixa de sabonete ecos fui mostrando alguns itens pra elas falei olha você tem alguns produtos aqui que tem na sacola olha esse hidratante 400ml de todo dia caixa de sabonete ecos shampoo boticário e tal fui mostrando e falei e a sacola premiada está maravilhosa e eu não vou mostrar pra vocês pra não perder a graça e não perder a emoção na hora que a pessoa que ganhar a sacola for abrir então fiz dois vídeos explicando toda a dinâmica expliquei reforcei que as sacolas somente seriam entregues após a venda de todas elas e é porque gente as vezes a pessoa que comprar a primeira pode ter comprado a sacola premiada ela leva e não venda o resto né então tem que vender todas e aí depois eu faço a entrega o cliente já vai escolhendo seu número e vai fazendo pix e aí o jogo virou agora são 50 números aí agora de manhã na hora do almoço já eu fui e fiz os vídeos divulguei mais um pouquinho não divulguei no instagram fui lá no grupo de mamães aqui do prédio divulguei lá e agora acho que faltam 20 números então assim faltavam 40 e agora faltam só 20 e vai fluir então o que eu queria dizer pra vocês o que pesou pra mim muito foi a escolha da data porque as pessoas foram viajar gastaram dinheiro não estão com a cabeça naquilo e aí eu me frustrei mas por que eu não planejei direito lógico que eu né vamos dar a volta por cima vamos pensar vamos se comunicar melhor com a cliente vamos explicar pra ela melhor mostrar as vantagens mas muitas vezes a gente não consegue atingir algo porque a gente não planejou direito e aí como aconteceu isso eu quis vir mostrar pra vocês porque não é só vir mostrar ai vendi milhões ai aconteceu tudo porque a vida não é assim né principalmente a vida do empreendedor eu falei deixa eu compartilhar essa experiência que eu acho que pode te ajudar me fez refletir pras próximas vezes mais uma coisa pra eu pensar melhor eu já pensava e dessa vez eu dei com os burros na água mas não dei não porque vai vender todas mas a gente vai adquirindo experiência ao longo da vida toda e não desista né não desista logo de primeira retrasse pare pra pensar coloque as ideias no lugar e comece tudo de novo tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo a gente não pode desistir siga em frente sempre é isso meu povo espero que você tenha gostado se você gostou deixe seu like deixe seu comentário pra ajudar no engajamento que Deus te abençoe um grande beijo e até o nosso próximo vídeo tchau